Nesse vídeo eu quero ser rápido e objetivo ao mesmo tempo para te ensinar a como criar um vídeo 100% no automático para o seu canal Dark aqui no YouTube. Para isso eu vou utilizar o ChatGPT e mais uma ferramenta secreta aí que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. São vídeos criados com inteligência artificial, porém de uma forma profissional, mesmo que sendo automático. Aqui você pode dar alguns toques pessoais e deixar esse conteúdo cada vez mais original, beleza? Então deixa seu like e se inscreva aqui no canal. E claro, se você também tiver mais ideias para mais vídeos aqui no canal, deixa aí nos comentários. Meu cabelo parece que esse desfoque fica meio bagunçado, mas não reparem nisso não. Bora lá, já estou aqui passando para a tela do computador. Para isso, claro, eu vou usar aqui o ChatGPT. Eu já tenho o script pronto. Ah Isaac, por que você não ensina como fazer? Tem um vídeo aqui no canal já ensinando, ainda de uma forma muito simples. Você vai ter o ChatGPT turbinado, tá? É só você ir lá e selecionar o script do vídeo creator aqui para o YouTube. YouTube script creator. Criar um script de vídeo para o YouTube. Aqui você vai colocar ali o seu título, né? Por exemplo, aqui. Eu escolhi esse aqui para mim fazer. Como os Estados Unidos ficaram tão ricos? Uma pergunta aí. Ou seja, é um título que cabe bem tanto para as recomendações ou para as pesquisas, mas não é esse aqui o intuito do vídeo, né? Então você precisa apenas dar um clique aqui, ó. Já vai fazer tudo para você no automático. Ah, fez em inglês. Lá no vídeo eu ensino como é que você faz para depois colocar em português. Eu vou dar um stop aqui porque eu não quero me atentar a esse detalhe, tá? Isso aí você pode aprender no outro vídeo. Também vou mostrar lá no vídeo, né? Como é que você pode instalar essa ferramenta para apenas dar um clique aqui e já copiar. Mas, de alguma forma, eu já deixei tudo pronto aqui porque dessa forma aí a gente acelera aqui o nosso passo a passo, beleza? Está aqui, ó. O script de vídeo já está aqui todo criado para mim. Eu vou dar um copy aqui. Copiei, né? O chat EPT fez todo o roteiro aqui para mim. Se eu quiser, é claro, né? Eu posso adicionar algumas introduções pessoais minhas, CTA, ou até uma conversação ali entre mim e os meus inscritos. Eu posso pedir para eles comentarem. Enfim, dá para você adicionar opinião e fazer outras coisas para deixar o conteúdo mais original. Mas, está aqui. Eu vou apenas mostrar para você como fazer no automático. Copiei. Venho aqui nessa ferramenta que é a nossa ferramenta secreta que eu tenho certeza que você vai gostar muito. O nome dela é Picture AI. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar aí um linkzinho especial para você ganhar um desconto. Se caso você quiser, a versão paga da ferramenta. Porque você também pode utilizar ela gratuitamente. Mas, eu vou te mostrar como é que você faz para usar gratuitamente, tá? Então, fica aí no vídeo. Não esquece, deixa o like. E vamos lá. Aqui tem quatro ferramentas dentro do programa, né? Do site Picture AI. É o Script to Video. Article to Video, que é o artigo para vídeo. Editar vídeos usando texto. E esse aqui também que é o Visual to Video. No meu caso, eu vou utilizar esse aqui, o Script to Video. Se caso você se interessar em saber como usar as outras ferramentas, deixe aqui nos comentários. E sabe assim, eu posso tentar trazer outro vídeo aqui, te mostrando como faz para usar as outras ferramentas, tá? Essa aqui, por exemplo, você tem que pegar a URL de um artigo de blog ou de site. Colocar aqui e ela cria um vídeo através de um artigo de blog ou site. Porém, é meio complicado porque não vai ficar 100% original. Feito com o chat GPT, já fica ali original. Tá certo? Eu vou selecionar esse aqui, o Script to Video. Eu preciso interromper esse vídeo para te dar um recado muito importante. Eu quero falar da Husky. A Husky é a plataforma que eu uso para receber os meus ganhos aqui no YouTube. E eu optei por usar a Husky porque o dinheiro está na minha conta em até um dia útil. Sem contar que para criar a minha conta lá na Husky foi sem burocracias. Você também pode aprender como criar a sua conta na Husky num vídeo que eu vou deixar na descrição aqui para você. Lá também vai ter um vídeo comparativo entre a Husky e outras plataformas de remessas internacionais. Clique no link que eu vou deixar para você aqui na descrição e vai conhecer a Husky. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá, vamos voltar ao vídeo. Vou clicar aqui em Procede, certo? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique e vou dar um Ctrl V, né? Eu já copiei lá. Aqui eu preciso arrumar o meu roteiro. Por exemplo, esse título aqui não é aqui. Eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou dar um Ctrl V, né? Vou tirar esse nome título porque ele não faz parte. E vou deixar só aqui, ó. Como os Estados Unidos ficaram tão ricos, né? É um título simples, mas já muito bom e bem chamativo. Vou apagar esse nome, introdução, porque não tem necessidade. Aqui eu vou deixar porque já está dividido aqui, por exemplo, recursos naturais, inovação, capitalismo, políticas governamentais. Ou seja, dividiu ali em capítulos, em tópicos e tópicos que são interessantes. Aqui também, esse Conclusão, eu vou tirar, né? Aqui não é mostrando para você como fazer o roteiro, mas sim como deixar ele todo prontinho aqui para fazer o nosso vídeo. Então, está aqui, ó. Já está aqui todo o meu roteirozinho pronto. Eu vou clicar aqui em Procede, tá? Cliquei aqui. Aqui eu vou ter vários Templates prontos, tá? Templates modelos, no caso, né? Vários modelos para mim utilizar. Ele vai fazer tudo no automático para mim, tá? A edição do meu vídeo, a legenda e colocar ali transições e tudo mais. Então, aqui é só a gente selecionar qual desses Templates aqui que mais nos agradou, mais nos interessou. Aqui são vários, tá? Que você tem para poder utilizar. No meu caso, eu vou escolher esse aqui. Eu não sei se ele é o mais legal, mas eu vou escolher esse aqui. Ele deve estar um pouquinho embaixo aqui da minha câmera, tá? Então, eu vou pegar esse aqui que é melhor, vai. Selecionei esse aqui. Agora eu preciso escolher qual aspecto que eu quero. Se eu quero na horizontal, na vertical, se eu quero no formato quadrado. Aqui para o YouTube, para o vídeo normal, você vai selecionar 16x9. Para o vídeo shorts, 9x16. O padrão quadrado, por exemplo, lá para o Instagram, tá? Então, eu vou deixar 16x9, que é na horizontal. Vou clicar ali, né? Para selecionar. Aqui eu vou dar um pause. Volto rapidinho. Que é para mostrar para vocês quando tiver 100% completo. Porque aqui está fazendo todo o trabalho de inteligência artificial. Vou dar um pause aqui. Eu dei uma pause, mas fica tranquilo. Porque é bem rápido que faz todo esse processo, tá bom? Aqui nós já temos, né? Tudo dividido aqui em cenas. Ó, está tudo dividido em cena. Tudo bonitinho. Algumas palavras estão destacadas. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma abundância de recursos naturais. Neste vídeo, tá vendo? Deixou destacado aqui, ó. Olá, pessoal. E aí, depois do Olá, pessoal, ficou destacado. Neste vídeo, vamos explorar a história econômica dos Estados Unidos. E entender como o país se tornou uma das maiores potências econômicas no mundo. Aqui, se, por exemplo, né? O vídeo de fundo não tem muito a ver. Não está demonstrando realmente o que está sendo falado no roteiro. Você pode substituir. Você pode vir aqui, ó. Em visual. Aqui você pode pesquisar, tá? Por uma imagem para você colocar. Ah, Isaac, por exemplo, essa daí. Não tinha uma imagem para mim. E agora, o que é que eu faço, né? Deixa eu ver se eu escrevendo aqui, ó. Vai, United States. Para ver se aparece. Em inglês, pode ter certeza que vai funcionar melhor. Será que vai aparecer? Apareceram aqui algumas. Ah, eu quero, por exemplo, substituir por essa daqui, Isaac. Eu dou dois cliques aqui nela e vou aguardar ali para substituir. Já substituiu. Então, aqui já vai ficar bem melhor para a gente, né? Olha, aqui já está mostrando aqui a bandeirinha dos Estados Unidos e uma imagem de lá. Claro, dos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui o meu fone de ouvido. Porque pode estar acontecendo de estar tendo um barulho de fundo e eu acabar perdendo a gravação do vídeo. No caso, aqui está tranquilo, né? Pô, meu cabelo estava tão arrumadinho. Mas está de boa. Está aqui. E aqui eu posso fazer a mesma coisa com as outras cenas, né? Se, por exemplo, Isaac, ficou alguma coisa errada aqui na escrita, você também pode clicar aqui em cima e corrigir. Isso aí você vai aprender usando a ferramenta, certo? Ah, por exemplo, essa daqui. Ah, eu queria essa outra imagem aqui. Dei dois cliques e já vai aparecer aqui também para a minha imagem. Ah, Isaac, se, por exemplo, eu quiser usar uma imagem ou um vídeo que não tenha aí dentro da Picture AI, o que é que eu faço? Eu venho aqui em Uploads. Está vendo aqui o My Uploads. E você pode fazer também o Upload de uma imagem. Por exemplo, você pode pegar imagens e vídeos lá do Pexels, Pixabay ou Canva e fazer o Download aqui. No caso, o Upload, né? O Download é para baixar. No caso, é para subir essa imagem ou esse vídeo. Igual tem nesse aqui, ó. Na cena 3, por exemplo, está aqui a cena 3. Aí eu quero substituir por essa. Eu fiz aqui o Upload, né? Vim aqui, ó. Baixei esse vídeo. Selecionei ele. Eu vou fazer o Upload aqui para dentro. Depois que estiver carregado, eu venho aqui, dou dois cliques e, claro, aguardo ali que vai fazer essa substituição. Está vendo? É muito simples mesmo. Muito simples. E aí, é simples. É só você ir lá montando as suas imagens. Mas o principal, né? Que é todo ali o vídeo, né? Aqui também tem as transições. Se você for olhar aqui, ó. Adicionar transição. Aqui já tem algumas transições. Mas você pode também adicionar, se você quiser, por exemplo, mudar o estilo da transição. E aqui você vai fazendo dessa forma. Se você quiser, por exemplo, adicionar uma narração feita com voz sintética, né? Vai ficar tudo no 100% automático. Então, o que é que você pode fazer? Você pode, né? Criar o áudio de voz sintética e fazer o Upload. E para criar esse áudio, aqui no canal tem vários vídeos ensinando como você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, usar outro programa que vai fazer tudo no automático para você. Que é o Clipchamp. Lá tem várias vozes. Você pode fazer em português. Você pode fazer em outras línguas também. E aí você vem aqui, ó. Faz o Upload dessa narração feita com voz sintética. Se você também quiser, você pode você mesmo narrar. Fazer o Upload da narração com a sua voz. Ah, mas aí vai... Aqui não dá muito para eu narrar. Tem barulho de fundo. Meu áudio não fica muito legal. Também tem vídeo aqui no canal ensinando a como você pode fazer um vídeo, né? Fazer uma narração para vídeo ali. E conseguir remover esses barulhos de fundo. Deixar o áudio limpinho, bonito. Com inteligência artificial. Tem esse vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui para vocês no card. Se eu não lembrar de deixar no card, eu coloco aqui na descrição. Beleza? E se você já quiser gravar também na hora, clica aqui em recorde. Voice Over, tá? E aí você já vai fazer ali a narração em tempo real. Vai clicar aqui e já vai narrar o seu vídeo. Depois de tudo feito aqui, né? De você já deixar o seu vídeo pronto. É lógico que você vai ter que aprender a usar ferramentas. Todos os detalhes, né? Por exemplo, aqui ó. Fazer os cortes. Porque dessa forma você vai fazer o vídeo cada vez melhor. Mas depois de ter feito tudo isso aqui, ó. Vem aqui e clica em Generate. Clica aqui, ó. Em Generate. Aí vai aparecer aqui. Clica aqui, ó. Generate vídeo. E aqui você vai ter que aguardar, ó. Ele vai fazer, claro, né? É todo o processamento ali. E vai gerar esse vídeo pra você 100% no automático. Enquanto tá gerando o vídeo aqui, eu preciso te mostrar aqui nessa página aqui. Onde tem os preços e tudo mais da ferramenta. Ó. Nosso plano de teste gratuito, certo? Permite que você crie 3 projetos de vídeo. Cada um com até 10 minutos de duração. Ou seja, você pode fazer 3 vídeos, né? Por mês, no caso. Com até 10 minutos. Certo? 3 vídeos por mês com até 10 minutos. Totalmente gratuito. Agora, é claro, se você quiser mais, aí você vai optar por um dos planos pagos. Tá aqui, ó. O formato anual, que é aquele que você já paga lá por todo um ano, né? E tem o mensal. No mensal, por exemplo, aqui você vai pagar 23 dólares por mês. Na cotação atual, aí vai dar em torno de 120 reais. Mais ou menos isso. Se eu pegar aqui o dólar hoje. Vamos lá. Dólar hoje. 23, né? 23 lá. 119 reais. É, 120 reais. Ah, Isaac, é caro. Mas, gente, se você abrir qualquer negócio, hoje você vai gastar. Certo? E aqui eu tô fazendo tudo no automático pra você. Se você quiser fazer um mesmo vídeo desse daí manualmente, você vai ver o trabalho que dá. Então, tá aqui. Se você quiser fazer o teste grátis, tá? Não precisa adicionar cartão de crédito nem nada. Mas, se caso você quiser pagar, você vai poder fazer 30 vídeos por mês, tá? É, 30 vídeos por mês. Ó, projeto de texto, né? Para vídeo. Igual esse que eu fiz agora, script para vídeo. Com vídeos ali até 10 minutos. Ó, 10 horas de transcrição de vídeo por mês. Você pode também transcrever. E utilizar mais ferramentas que tem aqui dentro. Igual eu já te mostrei, ó. Edição, é, edite, é, edite gravações de vídeos existentes, tá? Um vídeo que você já tenha. Com até uma hora de duração. Você também pode editar os seus vídeos aqui dentro. Ó, 3 modelos de marca que você pode personalizar e salvar, né? Com seu brand, suas cores e tudo mais. Você pode estar salvando, né? A fonte que você quer utilizar dos textos e tudo mais. Tem também 5 mil músicas, tá? Sem direitos autorais, claro. E também mais 25 vozes, é, de, aí, de convenção de texto em fala. Engraçado que eu não encontrei ali aquela opção de, é, voz sintética. É até legal depois eu ver aqui direitinho como é que faz. Mas tá mostrando que aqui dentro tem como fazer isso. Deixa eu clicar aqui pra cancelar só pra mim ver uma coisa. É, vou adicionar esse aqui. Não, é engraçado que aqui tá pedindo pra fazer o upload. Mas não tá mostrando aqui como é que pode fazer o voiceover. Ah, agora descobri. Descobri aqui gravando ao vivo com vocês, ó. É só clicar aqui em voiceover. Né, clica aqui primeiro, ó. É, upload voice. Ou se não já vem aqui direto em áudio. E voiceover. Pô, legal. Dá até pra fazer aqui. Deixa eu mudar aqui o idioma. Ah, mas pena que não tem português do Brasil, né? Então, pra nós não resolveu muito. A não ser que você faça aí um canal da gringa. Mas se você for fazer um canal da gringa, aí você já pode, por exemplo, usar aqui uma das vozes sintéticas do próprio Picture AI. Eu vou até conversar com o pessoal da Picture AI pra ver se eles adicionam aqui também o nosso português do Brasil, né? Então você pode selecionar aqui. Aqui não vai dar legal, né? Porque o texto tá em português. Mas enfim, por aqui dá pra você fazer isso. E depois que você ir lá clicar em generate video, né? Que gerar todo o vídeo pra você. Aí vai aparecer, claro, a opção de fazer o download desse vídeo. Ou seja, você baixar esse vídeo pra subir para o seu canal no YouTube. Legal, Isaac. O que foi que você preparou de legal aí pra gente? Então deixa eu tirar esse fone aqui. O que eu preparei de legal pra vocês, deixa eu passar aqui pra minha tela. É que eu vou deixar pra vocês aqui um link, tá? Com um código promocional. Aí se você quiser pagar a ferramenta por mês, você vai ter ali 20% em todos os seus pagamentos até você cancelar. Se por exemplo, ah, eu cancelei e depois eu volto. Aí você vai perder os 20%. Mas enquanto você estiver pagando ali, você vai ter 20% de desconto na sua mensalidade, beleza? Usando, claro, o nosso link e o nosso código promocional. E aí, você gostou desse vídeo, achou legal, vai usar a Pictory AI? Deixa aqui pra mim nos comentários. Forte abraço. Te vejo em um desses vídeos aqui ou nessa playlist de criação de vídeos no automático. Beleza? Fui! Fui! Fui!